A hidrelétrica de Itaipu é uma empresa binacional, tanto do Brasil quanto do Paraguai. Atualmente, a energia gerada por Itaipu representa 9% do que o Brasil consome, mas quase 90% do que o Paraguai consome. O que sobra, o Paraguai vende para o Brasil. O preço dessa energia já causou muita divergência. O assunto vai voltar a ser debatido entre os dois países no segundo semestre, quando o governo brasileiro e paraguaio começarem a debater a parte do Tratado de Itaipu sobre as finanças da empresa. Um complicador é o fato de que os dois países têm que aprovar o acordo. O diretor-geral brasileiro de Itaipu, Enio Verri, explicou a situação em audiência da Comissão de Minas e Energia da Câmara. Se o Paraguai não consome toda a energia e tem que vender para o Brasil, qual o preço da tarifa que ele quer? O mais caro possível. Nós que consumimos a tarifa, nós queremos o quê? A mais barata possível. O dia a dia é uma negociação. E para o Brasil, Itaipu representa 9%. Nós somos apenas um backup. Para o Paraguai, é 90%. O Paraguai depende do recurso Itaipu até para a manutenção do Estado paraguaio. Então, é uma briga gigante, elegante, com muito cuidado. Deputados e prefeitos defenderam mudanças no pagamento de royalties para compensar quem mora na região. O deputado Luciano Alves, que é de Foz do Iguaçu, falou dos impactos que Itaipu causa no local. Em Foz do Iguaçu, em 1975, nós tivemos uma geada. Geou também em Curitiba, tivemos uma geada negra. Em 1975, caiu neve na terra das cataratas. Pois é. Depois disso, nunca mais nevou, ele. Aí, a população pensa, o que será que aconteceu? Foz do Iguaçu é a cidade mais quente do Estado do Paraná. O Lago de Itaipu, ele, causou um impacto ambiental em todo o Estado do Paraná. O Lago de Itaipu. Por que vocês acham que no deserto, de dia é quente pra caramba? À noite é frio. Por quê? Não tem água. Porque a água que esquenta durante o dia, à noite também continua esquentando. Então, o impacto ambiental existe, sim, com o Lago de Itaipu, em toda aquela região ali. O prefeito de Foz do Iguaçu, Francisco Brasileiro, disse que vai trabalhar por mudanças nos cálculos dos royalties pagos às cidades afetadas pela hidrelétrica. Foz do Iguaçu teve quase 20% de suas áreas, de sua área territorial alagada. Santa Helena teve 25% de sua área territorial alagada. E assim vai. Então, todos os municípios tiveram que perder sua agricultura, sua agropecuária. As famílias tiveram que se mudar. Esse é um debate que interessa muito aos municípios. Que os municípios querem tratar isso com a sociedade, querem tratar isso com o Congresso, com o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério das Minas de Energia.